Bom dia, depois vou mostrar como é que está lá fora, porque está assim, tipo, completamente certo, e este é o segundo dia, bem, e, resumidamente, o que se vai passar hoje. Antes de mais, vou à casa do banho, que estou apertadinha, está um bisinho ali fora, com o cão já vestido, pronto, enfim, depois vou, eu até dormi aqui, super confortável, na minha cama, este é frio, tive que pegar na camisola de noite e vesti-la por baixo do pijama, por baixo não, por cima, mas o resto dormia sempre aqui, super confortável, pronto, vou me vestir, preparar, porque vamos para com barro, e vamos tomar lá o pequeno almoço, e vai ser a primeira paragem do dia. Portanto, no pequeno almoço pedi um mocha, e dá-me a sensação que este mocha tem bons chocolates, está bom e quente. Olha, tem umas chaves mais iguais às minhas lá do café, e uns churros, e vou lá a beber se os churros daqui são bons, ou não. Os salsequinhos. Portanto, depois do pequeno almoço tomado, vamos agora ficar, vamos ficar a conhecer, vamos dar um investidinho de olhos para conhecer Combarro. Combarro é uma província de Pontevedra, que fica a 7 km do centro de Pontevedra. Ela pertence a um município de Coio, é um lugar rural, povoado por pescadores e marinheiros. Aqui destaca-se uma grande grande quantidade de espinheiros, é o sítio na Galiza onde podemos encontrar a maior concentração de espinheiros. E vou-vos já mostrar ali os mais tradicionais, por assim dizer, os mais conhecidos das fotografias. Combarro foi classificado como um conjunto histórico, um lugar super bem cuidado e florido, por isso vamos lá conhecer Combarro. E agora, came fazer as patas malas aqui. E agora, a primeira coisa que se é hoje que está atrelo,ורá um portão em casa, a primeira coisa que está gravando pra ver, Todo o ano, aqui o centrozinho histórico é todo muito pitoresco. Estão assim casinhas pequenas, todas fofinhas, isto literalmente dá vontade de tirar fotografias em qualquer esquina, porque todas elas são assim muito instagramáveis, a zona dos famosos espigueiros. Está a imensa gente. E pronto, espigueiros por tudo lá. Obrigado. 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 Agora aqui, vamos lá. Obrigado. na cidade de pescadores. Ali atrás temos os espigueiros, como podem ver. Aqui são conhecidos como Orreios. Espero estar a pronunciar bem o nome. E pronto, como já tinha dito anteriormente, aqui é onde se localiza o maior número de espigueiros, em toda a Galícia. Estamos aqui no Parque das Esculturas. Está ali atrás a Elisa e alguns a Ritinha, porque ela veio nos fazer uma visita. Eu estou aqui connosco. Portanto, o Parque das Esculturas está bem conhecido como Ilha das Esculturas ou Ilha do Cobo. Trata-se de um parque que é situado numa ilha, ele tem uma riazinha a toda à volta. Ele se situa-se na Foz do Rio Leste, por isso este rio todo que tem à volta desta ilha é o Rio Leste, aqui em Pontevedra. Os acessos à ilha são por pontes. Tem várias pontes à volta, assim todas com arquiteturas diferentes. A ilha é considerada um dos maiores e mais importantes museus ao ar livre. Desta forma eu pensei que iria chegar aqui e encontrar, assim, realmente muitas esculturas e muitas coisas, não é? Mas realmente tem, assim, umas coisas perdidas aqui com este labirinto que se encontra aqui atrás de nós, que não é nada especial. Na internet tem outras fotografias que aqui não tenha nada a ver. Por isso, o que vos tenho a dizer é que, se calhar, literalmente não vale a pena vir aqui, porque, ok, é um parque, mas não há um parque que tenha nada de especial. Vamos agora entrar aqui no labirinto. Vamos entrar aqui no labirinto. É ele, ela e o meu pai. É que faz eco, dá-se ao antigo. Porque ele dá uma seção. Tem aqui muito papel no chão, por isso deve vir. Um a parque, um a parque. Cuidado, onde põe os pés, porque tem para aqui apesar de teres no chão. O labirinto é literalmente, assim, muito apertado e estou a perceber que serve um bocado como depósito. Acredito que isto não nos leva lá nenhum, uma vez que só tenho entrada, vamos levar ao centro e depois vamos fazer-se sair. Pronto, não tem nada interessante, vamos embora, só chegar aqui ao meio e acabou. Não chega nada bem para ali, é melhor ninguém ir. Meia volta, vamos para trás. Portanto, aqui temos a ponte do Burgo. É uma ponte medieval que atravessa o rio Leres, ou Leres, larva que se chama. E pronto, é esta ponte. Claro que esta estrutura metálica originalmente não existia. Pronto, ela situa-se aqui na cidade de Ponte Vedra. E entre os arcos e acima dos pilares, nós podemos ver que foram esculpidas as famosas conchas dos peregrinos. São estas conchinhas aqui. E esta ponte faz parte de um dos caminhos de Santiago. E agora vamos atravessá-la e ficar a conhecer do lado de lá Ponte Vedra. Para mim, a arquitetura espanhola é muito linda. Pronto, este edifício que tem aqui atrás de mim, que são as ruínas de São Domingos. Outra hora existiu aqui um convento. E pronto, estamos literalmente aqui no centro de Ponte Vedra. Vamos ficar agora a conhecer um bocadinho as ruínas. Vamos ficar aqui no interior das ruínas. Ficamos aqui a ver... Isto é literalmente pequenino ou não? Tem muito a ver... Vejo que eu acho que só tem mesmo um pouco das ruínas. Dá para ver o que seria o altar. Tá? Tchau. 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 Tchau.